Opa, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem! Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre a promoção do Prime Day da Amazon e que pra quem não sabe é a melhor promoção que você pode comprar na Amazon de todo o ano. Normalmente é essa data onde eles colocam os melhores preços, principalmente para os produtos da própria Amazon, como por exemplo, EcoDot de quinta geração, EcoPop, tem vários outros modelos aí, aqueles file TV chique pra você colocar na sua televisão e transformar ela numa televisão smart. E eu também quero comprar muita coisa nessa promoção, porque eu tô precisando, tá? Alguns itens aqui que eu uso normalmente pra organizar o setup, ou também itens da própria Amazon que eu quero deixar aqui a parte da sala gamer totalmente automatizada. E eu quero compartilhar com vocês tanto o que eu vou comprar, quanto o que eu recomendo que vocês comprem nessa promoção. Eu fiz uma lista, uma página da Amazon que tá incrível. Inclusive, eu tenho até mesmo o PC Gamer completo pra quem quiser, de repente, comprar pronto, não tem muita paciência pra montar, ou não tem tanta habilidade. E fica aí até o final, porque eu garanto que vai valer bastante a pena. Inclusive, olha só, eu tô com o kit de gripe aqui, galera. Eu tô com própolis e mel e água, então tá feia a situação. Mas eu não vou deixar de gravar e falar pra vocês sobre esses momentos que são super importantes no ano. E se você gosta de tipo de conteúdo, considera aí se inscrever aqui no canal. Eu tenho certeza que você vai ser super bem recebido, pra tentar ver muitos vídeos aí pra vocês. Inclusive, muito obrigado aos 34.400 que já se inscreveram. Vocês são incríveis e me motivam demais. E agora, sem mais enrolações, bora pra esse Super Prime Day. A primeira coisa importante que você tem que saber sobre essa promoção no Prime Day, é que pra que você consiga ter os preços promocionais, você precisa ser assinante da Amazon Prime. E é um tipo de plano, galera, que na minha opinião, compensa demais. Eu já sou assinante há cerca de dois anos e, basicamente, você vai ter que pagar 12 vezes de R$3,90, caso você contrate o plano mensal, que compensa muito, porque fica apenas R$166,80 por ano. Esse aqui, inclusive, que eu tenho assinado. Mas você também pode pagar o mensal, que é R$19,90. Caso você nunca tenha assinado a Amazon Prime, você consegue utilizar 30 dias grátis. E aí, ao final disso, você pode encerrar ali, se você não gostar. Ou você contrata esses 30 dias, utilizando o link que eu vou deixar na descrição, e depois de ficar ali nos 29 dias, que você já aproveitou a promoção e os preços, aí você vai lá e cancela. Mas, na minha opinião, o que eu falei, compensa muito você manter. Porque, por exemplo, só com essa assinatura aqui, R$19,90 por mês, galera, você vai ter acesso a frete grátis pela Amazon. Você vai ter acesso a assistir filmes e séries, como, por exemplo, The Boys, que é uma série muito legal. Você vai ter acesso a músicas com Amazon Music, que você pode ter, tipo, um YouTube Music, né, um Spotify. Tem acesso a leitura, entre outras coisas. Então, é um tipo de plano que você vai ter acesso a tudo que tem aí de assinatura da própria Amazon. Então, na minha opinião, é bem legal. E caso você já seja assinante da Prime e quer aproveitar esses descontos, você pode clicar aqui no link que está na descrição, que é essa página de promoções que eu criei para vocês. E aqui, basicamente, é onde eu vou incluir todos os itens que eu acho que vale a pena. Eu posso criar listas para vocês. Então, por exemplo, já criei listas aqui de consoles, de periféricos, placas de vídeo, de PC Gamer completo, mesas, monitores, acessórios para setup e muito mais. Eu estou sempre atualizando. Então, se você quiser, você pode clicar, pode me seguir aqui. Você pode seguir as minhas outras redes, né, que você vai ver que todas elas eu sou, né, super confiável. Eu estou sempre aí recomendando nos vídeos. Então, eu gosto bastante de trazer esse tipo de conteúdo para vocês, onde eu tento indicar itens que muitas vezes são os que eu mesmo compro, tá? Então, basicamente, é essa a minha ideia. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que eu estou recomendando, que eu achei bem legal. Como, por exemplo, partindo aqui para essa lista de casa inteligente e recomendações. É nessa lista que você vai ter acesso aos itens da Amazon, que muitas vezes estão compresos bem legais. Como, por exemplo, o Fire TV Stick 4K, que você vai transformar a sua televisão ali antiga, descuidada, mas que tem entrada HDMI em uma TV Smart, tá, galera? Isso aqui é excelente e vai estar com 24% de desconto na Amazon por R$339. Esse aqui é um dos itens que eu provavelmente vou comprar. Eu quero colocar lá no setup aqui de baixo, na televisão. Eu acho que vai ser bem legal. Então, eu vou comprar um desse daqui. Outras coisas que eu achei legal, que eu deixei, são alguns suportes para quem já tem a Ecodot, né, bem legal. Agora, se atentem, tá? Isso aqui é um lançamento para essa promoção, que é o novo Ecospot, que basicamente é aquele Ecospot que já tinha sido lançado, né, que você pode ver, é o Ecopop, na verdade, que ele, inclusive, está por R$199 na promoção. Mas ele tem uma telinha, né? Enfim, eu vou ser bem sincero, galera. Por esse preço aqui, por mais ser promocional, tem telinha, eu ainda não recomendaria, tá? Eu acho que vale mais a pena, você que não quer comprar algum dispositivo da Amazon, vim aqui, nesse aqui, está um pouco mais para baixo, que é o Ecodot de quinta geração, tá? Essa daqui tem um som muito bom. Ele tem quatro microfones. Você vai ter acesso também a sensor de temperatura, para você conseguir observar ali, quanto que está a temperatura ambiente do local que você deixar o dispositivo. Eu iria nessa, tá? Você pode ir tanto nessa aqui, que não tem tela, que está por R$299,00. É um preço bem interessante. Ou, se você quiser ir além, tem também umas que vem com reloginho, tá? Mas, para mim, o melhor custo-benefício é essa aqui, porque ela te entrega muito por um preço, que nessa promoção está valendo bem a pena. Mas eu deixei vários outros itens aqui, como a Eco Show, que eu também tenho. Tem essas aqui, que são mais caras, né, para quem realmente já tem outros itens da Amazon e quer continuar. E essa lista, você consegue ter acesso também a muitos produtos inteligentes, como algumas lâmpadas que você pode controlar pelo aplicativo. Eu deixei aqui para vocês também, né, alguns interruptores para você colocar na sua casa, tomadas inteligentes. Inclusive, tem também, se não me engano, fita de LED. É isso mesmo, eu deixei aqui também. Então, assim, tudo que você quer deixar inteligente, controlar por voz o aplicativo, essa lista aqui, ela te proporciona. E basta você ir nela, clicar aqui no produto, ele já vai abrir a página e pronto. que você vai ter acesso a todas as informações, o preço, o frete. E muitas vezes a entrega acontece bem rápido, dependendo da sua localidade. Outra lista que eu quero chamar a atenção para vocês, que eu criei, que é essa aqui de PC Gamer já montados. E a ideia, galera, é você comprar PCs que já estão totalmente montados, vão chegar na sua casa prontos para você usar. Então, você não precisa pegar peça por peça e, né, depois buscar alguém para montar, ou você mesmo fazer e ficar com medo de dar algum problema. E o mais legal é que eu coloquei aqui vários PCs com preços, assim, bem baratos. Então, você encontra até menos de R$2.000, é um PCzinho aí bem padrão, que dá para você jogar já alguns jogos com mais leves, né, que não vai, de repente, ter tanta necessidade de placa de vídeo. E vai subindo, né, conforme você vai olhando aqui ao lado, tem preços aí R$2.400. E aqui, mais para baixo, já começa a ter alguns PCs um pouco melhores, como R$4.759, R$1.755, R$1.700, né. E aqui tem esse aqui mais potente, claro. Então, aqui eu tentei colocar PCs aí de todos os gostos, mas para quem aí está faltando grana, mas quer ter um PCzinho legal para você já curtir alguns jogos, vai nesses daqui, que são os PCs barates, que você pode depois fazer upgrades e melhorar. Tem muita coisa legal. Por exemplo, esse PC aqui, galera, você já consegue jogar Valorant, tá? Sem problema algum. É um joguinho que vai rodar com tranquilidade nesse processador aqui. Então, assim, a ideia é tentar ajudar vocês aí na hora de montar um PC, na hora de, de repente, um PC que você quer jogar alguma coisa, mas também vai utilizar para trabalho, para estudo. Esses aqui já vão te atender. E olha, muito legal, porque dependendo se você é Prime, você clica aqui, ele pode até mesmo ter parcelamento sem juros. Olha isso aqui. R$2.337, mas você pode parcelar em 10 vezes R$233,79 sem juros. Isso aqui é sem juros de verdade, né. Porque algumas empresas são malandras, elas mudam o preço aqui na hora de parcelamento e já está com juros incluso. Mas a Amazon gosta por causa disso, né. Você tem essa possibilidade de comprar parcelado. Outras duas listas que eu quero chamar a atenção para vocês são essas aqui de monitores, que eu acho que vai ajudar muitas pessoas. monitores gamer até R$1.000. E, galera, tem coisa boa aqui, tá. Tem monitor da Samsung, da Acer, tem da OC. Esse Acer aqui, 165 Hz, 24 polegadas, Full HD. Monitorzinho aí legal para você que está buscando algo mais para games. Mas tem outros bem legais também aqui. É que, às vezes, sai de estoque, entra de estoque, tá, galera. Mas tem muitos aqui que na promoção você vai ter um preço muito interessante. E também tem uma outra lista que eu gosto muito, que é essa de monitores até R$2.000. Então, aqui você já começa a achar um monitor de 240 Hz, comercial OC Hero. Tem também esse aqui do Acer Nitro, com 24 polegadas. Um Samsung também, Odyssey, 25 polegadas, Full HD, 240 Hz. Então, assim, são monitores até R$2.000, mas que você vai ter uma qualidade bem legal. Esse LG Ultra Gear aqui, maravilhoso, tela IPS, tá. Sensacional o monitor. Então, eu consigo mostrar para vocês muitas opções de marcas conhecidas e que vão te dar uma experiência bem legal para você conseguir até mesmo o seu primeiro monitor ali mais high-end. Ou, se você for naqueles R$1.000, pode ser um monitor secundário para você ter duas telas e te ajudar na produtividade. Ou para você que quer fazer lives, por exemplo. Outra lista que vai ajudar muita gente é essa aqui de sugestões de mesas. Inclusive, a mesa que eu fiz vídeo recentemente está saindo por R$218, mas eu recomendo vocês irem nessa daqui, que é a Dynamic Diretor, porque ela tem uma metragem maior. Ela tem 1,80m de comprimento, 60 de profundidade e 75 de altura, mas ela tem um pouco mais de sustentação aqui no meio e está saindo por apenas R$284. É um preço muito bom para quem quer comprar uma mesa com uma qualidade excelente. Mas eu deixei aqui outras cores, outras opções também para ajudar vocês. Outra lista que eu acho bem legal é essa aqui de consoles. Então, eu deixei Playstation 5, Xbox, Nintendo e entre acessórios. E você consegue comprar vários controles bem estilosos da Xbox. Tem headphone também. Uma coisa muito legal, você vai encontrar também aqui itens de Nintendo Switch, jogos. O próprio console da Xbox Series S. Vai ter acesso aqui também a cartão de memória. Tem acessórios aqui para você levar o seu Nintendo Switch para qualquer lugar. Mas eu quero chamar atenção para vocês nos acessórios de Playstation 5, principalmente na versão Slim. porque na promoção você consegue comprar por R$3.605, mas parcelando em até 10x100 juros, tá galera? R$360,50. Então assim, é um preço muito legal e eu acho que está valendo a pena, tá? Eu comprei no meu um pouco mais caro, acho que foi R$4.000 e pouquinho, tá? Então assim, é excelente o Slim. Eu gosto muito. Essa versão aqui me surpreendeu demais, já vem com controle. E aí claro, você pode fazer assinatura e conseguir baixar outros jogos também depois. Agora, para quem quer comprar peça por peça, muitas vezes compensa você fazer uma pesquisa e montar o seu PC, né? Se você não quer montar aquele PC, pronto. Deixei algumas listas aqui também, PC Gamer até R$3.000. Alguns itens aqui, eles podem sair de estoque, então eu vou ficar atualizando aí durante a promoção. Eu deixo mais opções de gabinete, né? Para atender a vários estilos diferentes. É um PCzinho aí que já vai rodar muita coisa também por esse valor. Você pode também ir na minha lista de PC Gamer por R$5.000, que aí já tem uma coisa um pouco melhor. Eu vou tentar atualizar também para ver qual é o preço da R$40.60, que talvez está compensando mais do que essa daqui, com certeza. E temos aqui o PC maior de até R$8.000, que eu vou estar atualizando também durante a promoção. O que é interessante aqui, os processadores, galera, muitas vezes na Amazon tem esse modo internacional. Aí você me pergunta assim, Garcia, esse modo internacional vale a pena comprar? Vale muito. Novamente, você consegue muitas vezes parcelar sem juros. Nesse caso aqui, ainda está mostrando um pouquinho com juros. Mas o que é mais legal é que os tributos de importação estão incluídos. Se tiver essa informação, você pode comprar, porque você não vai pagar nada mais por isso. Não vai chegar no Brasil para você pagar a taxa de novo, tá? Inclusive, eu comprei o meu novo processador AMD por aqui, pela Amazon, tá? Ele está para chegar, talvez aí no final desse mês. Mas é um processador absurdo, que eu consegui parcelar sem juros, estava com uma promoção na época. Então, acho que vale muito a pena também você dar uma olhadinha nesse tipo de item. Vou tentar atualizar a página aqui da minha promoção de hardware, colocar outros processadores, principalmente os da linha 7800X3D, que estão um absurdo, cuspidores de FPS. E uma outra lista que é muito especial para mim, eu recomendo de verdade que vocês deem uma olhada, é essa aqui que eu coloco acessórios para o seu setup, tá? Aqui tem muita coisa, inclusive tem até esse smartwatch T-Quad aqui, que não tem tanto a ver com o setup, mas eu achei legal e quis deixar aqui para vocês. Tem caixa de som. Isso aqui é roteador, né? Com mesh, que é o da TP-Link, muito brabo esse daqui. Tem mais um pouco de lâmpadas inteligentes, né? Tem também luminária, tá? Que você pode comprar, qualidade boa, que você vai configurar também com o aplicativo e EcoDot. Mais um pouquinho aqui de fitas, mas me chama muito a atenção esse tipo de acessório, tá? Por exemplo, os braços articulados, você colocar monitor, fazer organização. Isso aqui é para você colocar televisão na parede. Tem organizador de cabo, tem cabos HDMI que você pode comprar. Isso aqui é muito interessante, tá? Pode utilizar para colocar ali parafusado embaixo da sua mesa e dar um efeito muito bom. Inclusive, para quem duvida disso, vou provar para vocês aqui na hora. Olha só o que eu fiz de organização aqui na mesa utilizando um desse que eu paguei super barato na Amazon. É só você saber utilizar que vai compensar demais. E um outro item que eu estou sempre comprando na Amazon porque compensa demais é filtro de linha, tá? E eu confio muito nessa marca aqui que é a Eclamper porque ela vai ter como segurar uma descarga elétrica caso tenha aí de um trovão, tá? Isso aqui ajuda demais. Essa daqui eu recomendo porque ela vem com oito entradas para tomada. Isso aqui, cara, quando você vai colocando no setup você sente falta. Mas se você quiser uma coisa mais simples, mais barata, essa aqui também que é com cinco tomadas e custa apenas R$49,90. Tem na cor branca, na cor preta. Tem esses menorzinhos também da Intel Braz. Então é um item que eu mesmo vou comprar porque eu estou precisando e não pode faltar, tá? Normalmente eu gosto de comprar uns dois, três. Deixo de reserva aqui. Direto eu monto algum esqueminho e preciso de um desse. Bom, galera, então esses aqui foram os itens que eu queria recomendar para vocês aproveitarem essa Prime Day da Amazon. Lembrando, você precisa ser assinante, mas como eu falei, na minha opinião, é um serviço que realmente compensa porque você consegue utilizar em streaming, em vídeo, em música e também promoções. Eu vou tentar atualizar essa lista, né, durante a promoção, então fica ligado, segue a lista. Ou também, caso eu poste algum vídeo do YouTube, sempre na descrição eu deixo o link da minha página. Então você pode ir lá, clicar, ver se tem alguma atualização nova, que vai valer super a pena você aproveitar sempre quando eu criar novas listas. Mas eu quero saber de vocês, o que você está pensando em comprar essa promoção? Você acha que vai valer a pena ou não? Deixe aqui nos comentários, participe, eu gosto muito quando vocês fazem isso e estou sempre também respondendo, né, quando vocês tiram dúvidas ou às vezes só agradecendo o apoio de cada um. Muito obrigado para todo mundo que assistiu o vídeo até o final. Eu vou ficando por aqui, um bom descanso para cada um de vocês. valeu, falou e um abraço. E aí tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.